e olha ela gente gente um pouquinho aqui maravilhoso e uma cena que eu vou gravar muito linda pessoal tô muito animada eu amei esse macacão amei 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 a primeira vez que eu tô usando assim da chloe que a chloe tá usando é muito lindo e um brinquedo e um rabinho que eu amo muito esse rabinho agora esse de lado muito lindo pessoal gente tô aqui com a lu dá oi lu ela tá fazendo cabelo agora e pessoal dá oi amanda linda maravilhosa eu falei pra vocês que a gente tava nesse processo de finalização tá do apartamento da família rogato né hoje é o penúltimo dia e a gente gravou o capítulo 199 200 e 200 que são os últimos capítulos né e tá vindo coisa muito legal por aí emoções da Helena que eu nunca tinha explorado o lenço enfim tá top tá fazendo o rabo dela né Mari penteado de milhões vai fazer um biscoito Mari Oi gente tô aqui esperando minha cena eu tenho uma cena hoje inclusive passar meu texto mas tá todo mundo gravando Lu Pietra aqui a TV tá desligada hoje se não gravava pra vocês o a fãs isso tá dando pra vocês pra vocês bem vendo não era só isso ю ver como assiste aí e eu formato minha cena hoje eu tô com uma cena eles eu invités um meio dum tudo esse vídeo já ficou pronto eu acho que o praропa gente viu e eu tô séptНАЯ adiátivo a ver aqui 0 já ou 15—o 1 já agora eu tô já tá comentando mais não sei preória né porque ele tá do​ broadcast que eu tô cedo com acionamos Obrigado.